Olá, minhas queridas irmãs e irmãos, vamos à nossa atualização do nosso Insight do Astral Cósmico, este de número 1304. As sombras foram expostas, os porões sombrios são expostos. Quem tem olhos para ver e veja. Nutridos saem em campos áridos. O amor de Deus é infinito. Limpeza e purificação profunda de resquícios de bombas top-legs de cristais ocorrem neste agora em 97% não regressivo. Remoção física quimera em céleres movimentos e em andamento. Astarianos e jupiterianos em suporte avançado. A Deus a quer paz e paz terá. Cinhás e outras épocas expõem as suas próprias verdades. Os caminhos específicos das florestas são reabertos. Os faróis dos picos altos são acesos de dia e de noite. Os leões de Sirius movimentam e engajam os pensamentos dos iniciados neste momento. Propulsores ativos. Sopros do Eu Sou suavizam turbulências internas. Deus é. Águas cristalinas continuam sendo bebidas. Núcleo de Gaia não é mais violável. O amor de Deus é vitorioso. Ser de luz de codinome Rei Arthur levanta sua espada de luz neste momento. Independência firmada. Os silêncios são observados nas flores. O brilho clandestino se revela e se exibe neste momento. As mensagens e propósitos são restauradas. Guias celestiais são enviados a todos. Cavidades surgem. Porções perecíveis são liberadas da consciência do homem e mulher. Descendentes são apreciados. Insight de 11 de agosto de 2021. Fonte Daniel Pinheiro e os seres de luz. PVM. Portal Vozes da Multidimensionalidade. Gratidão a todos por assistirem o vídeo até aqui. Mais uma vez, a frase do Insight, da atualização do Insight que não ressoar com você neste agora. Peço que recebam a informação, pois logo logo ela fará, sim, sentido para você. Nós já estamos nos últimos dias, eu até arriscaria horas, baseado na ata entregue a nós em solo, pelo comando ASTAR, de número 000046. Eu digo a vocês que mantenham a sua vibração elevada. Esqueçam televisão. Esqueçam notícias que sangram. Mentiro para nós, até hoje, não vai ser agora, nos últimos segundos, que irão recuar. Hoje, no planeta, não existe notícias da mídia aberta, da grande mídia, sem nenhuma segunda intenção para com a população. Tudo que não te faz bem, que não serve para elevar a sua vibração, o seu coração vai te dizer. A sua ascensão está em suas mãos. A sua ascensão está em seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, por compartilhar e curtir. Fiquem com a Deusa Mãe, Deus Pai e Namastê.